No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, mas antes lembrando para vocês que a notícia que eu vou trazer hoje eu vi lá na OneFootball, lá tem todas as notícias relacionadas a futebol, então baixe o aplicativo, é de graça e vocês conseguem ver os jogos aí também da Bundesliga e acompanhar os jogos de outras ligas em tempo real, ver os times, transferências e muito mais. O link vai estar na descrição para vocês baixarem tanto no iOS como também no Android, beleza? Manos, vamos para mais um vídeo então, dessa vez uma notícia de forma um pouco rápida aí, vou trazer para vocês essa notícia, mas o Ministério da Saúde aprovou então o público de volta ao estádio, 30% de público. É isso mesmo galera, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, mas antes eu vou dar uma lida da notícia que saiu na OneFootball. Então, a partir de outubro, o Brasileirão Série A deve ter a volta da torcida nos estádios. O estudo encaminhado pela CBF ao Ministério da Saúde foi aprovado. Segundo o Globo, até 30% da capacidade dos estádios ficará disponível para o público. A liberação deve ser adotada de forma uniforme em todo o país. A CBF, inclusive por meio do seu presidente Rogério Caboclo, já recebeu o aval do ministro Pazuello, através de um documento oficial, e deve coordenar a volta dos torcedores com os clubes. Há, porém, para que cada município, uma exigência, município ou estado, adote sua própria política sanitária e protocolo preventivo nos estádios. Então, vamos aguardar como é que vai funcionar. Em cada estado, estado e cidade vai ter alguma prevenção, alguma exigência, né? Diferente. Alguma coisa, digamos, sei lá, máscara, obviamente vai ter em todos. De repente, em alguns vai ter algum lance de ter álcool gel na entrada. Mano, vai ser bem louco isso, cara, vai ser bem louco, mas voltou 30% do público. Minha opinião, minha, minha opinião. Cara, 30% do público, vai quem quer, tá? Vai quem quer, tem gente que, cara, tá achando que pode, pode ir, não tem problema e, tá ligado? Vai ter que, vai, vai ir sem problema nenhum. Como tem as pessoas que vão estar criticando esse, esse, esse posicionamento, né? Essa, essa liberação. Porém, o que eu digo é o seguinte, cara, não gostou, só não ir, velho. Só não ir, tá? Entendeu? Tipo, ah, mas aí vai prejudicar as outras pessoas. Cara, não, vai prejudicar quem tá indo lá. Se a pessoa acha que, que por tá num estádio vai pegar e, cara, no mercado tu pode pegar uma doença, entendeu? Tipo, se for por isso, tu não tem que sair de casa pra lugar nenhum. Então, quem não tá saindo de casa já tá protegido na cabeça dessas pessoas. Então, tá, fica em casa e pronto. 30% de público, é um público razoável. É só vai, é, é justamente pra ir quem quer ir, entendeu? É só pra quem quer ir. A gente vê hoje ônibus lotados, mercados lotados, ruas, mano, geral assim tá saindo. Então, é interessante eles darem essa liberação, entendeu? Minha opinião, tá? Minha opinião, eu sei que tem gente que não concorda, tem gente que não, não, não quer a volta do, do, do público ainda, mas eu acho que tem que ser gradativamente aos poucos, tá? Eu acho que tem que ser aos poucos e dessa forma, com prevenção e tudo mais, acredito que não vá ter problemas. Então, quero o comentário de vocês, quero a opinião de vocês, se vocês acham que é o momento pra volta, né, do público aos estádios, por mais que seja 30% apenas, vai ser muito, muita pouca gente, vai ter a normativa, as prevenções, não vai ter aglomerações, tipo, cara, no estádio cabe muita gente, então não vai estar todo mundo socado junto, sabe, unidos ali, não. Cara, mais afastado e tudo mais, dentro das normativas aí, de cada estado. Beleza? Mas então é isso aí, a informação de agora foi essa. Assista a um vídeo anterior que eu falo mais sobre o Cavani também, galera. Muito importante você assistir aquele vídeo que, cara, eu acho que tá nos capítulos finais dessa novela do Cavani, hein. Beleza, galera? Então se inscreve no canal aí, eu trago sempre informações de futebol, não só do Grêmio, como eu já falei, trago informações de futebol aqui pra vocês. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, que ajuda demais pra gente tentar chegar aí nos 200 mil inscritos. E também me sigam no Instagram, que é MarlonNTG, vai tá rolando, vai tá, não, já tá rolando um sorteio em parceria com o Instagram no ataque. E também lá no Twitter, que eu tô sempre trocando uma ideia com vocês. Fechou? Um forte abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou e fui. Tchau, tchau, tchau.